Nos próximos meses, vão se aposentar 200 policiais civis em todo o estado. E para evitar problemas nos quadros da corporação, o secretário de Segurança Pública diz que vai precisar de mais 190 policiais distribuídos em diferentes áreas. O Fernando autorizou 20 vagas para delegados, 120 vagas para agentes, 10 vagas para escrivães e 40 vagas para peritos. Ou seja, nós teremos um concurso em toda a estrutura da Polícia Civil e que agora vamos fazer as próximas etapas. A questão da confecção do edital, enfim, o objetivo vai ser nós trabalharmos esse concurso o mais rápido possível. Em pauta foram discutidos vários temas relacionados à segurança pública, como a aposentadoria dos policiais civis, reajustes para a categoria e concurso público. Após a reunião, aqui mesmo no Palácio de Karnak, o secretário de Segurança Pública do estado, Fábio Abreu, se mostrou satisfeito com as decisões do governador do Piauí, Wellington Dias. O governador pediu ao secretário apenas alguns ajustes relacionados às solicitações. Em período de crise é muito difícil você anunciar um concurso, então a gente sabe que há uma dificuldade muito grande e isso é um gesto de grandeza do governo do estado em relação a anunciar esse concurso para a Polícia Civil. Todos os cargos estão contemplados de delegados, agentes, peritos e escrivães e a Polícia Civil agradece o governador e o secretário de segurança por mais esse concurso público que irá se iniciar agora no segundo semestre e no ano que vem deve estar encerrando.